Ah! Corra! Ai, não interrompo! Bem-vinda pra todo mundo! Ei! Tá comemorando o quê? Fiquei naipo! Fiquei! Da filha mais velha de Teve, sai, Tê! Vai! 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 Parabéns! Agora me chamaram pra essa nova empreitada que é uma peça maravilhosa. Eu tô completamente apaixonado. Eu sabia do Violinista do Telhado, assim, de orelhada. Nunca tinha parado. Pra ver, eu se vi há muito tempo atrás, com meus pais, etc. Então, quando peguei o filme pra ver, realmente é uma dramaturgia maravilhosa, coreografias maravilhosas, uma história absolutamente humana, enfim, cheia de sentido pra todo mundo em qualquer época. Então tá sendo um barato fazer. e um grande presente que é o personagem. Laser, o açougueiro que se apaixona, que quer casar com a filha do Teve, do protagonista, e acaba vivendo situações muito engraçadas no correr da peça. E, além do mais, você nem vai precisar se preocupar com o dote, hum? E talvez até apareça alguma coisa no seu bolso. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Enfim, fazendo tudo que tem direito. Tô muito feliz e acho que vai ser um grande barato pra todo mundo. A entrada triunfal no Casagrande. Eu sou a única pessoa no mundo que vai ficar duas vezes na mesma bancada, no mesmo camarim no Casagrande. A única no mundo. E dentro da nossa aldeiazinha, sempre tivemos os nossos tipos especiais. Por exemplo, Yenter, a Casagrandeira. Afra! E eu já tenho um pai ideal pra seu filho? Uma menina maravilhosa! Ai, quem é? Ruhel, a filha do sapateiro. Ruhel? Mas ele enxerga muito mal. Ela é quase seca. Bom, a Yenter é assim, eu resgatando a minha família, as tias que eu conheci. A colônia é uma coisa muito... Gonta! Gonta, querida! Que eu tive que vir correndo porque eu tenho grandes novidades pra você. É novidade da semana, é novidade da vida toda. Era inclusive uma brincadeira que eu fazia assim, criança, quando as minhas priminhas pequenas eu falava com essa voz de tia, de tia velha, de coisa. Brincava muito. Então, quando eu comecei a fazer personagem, uma coisa que saiu mesmo, assim, espontânea, porque era uma brincadeira minha de infância. Aí quando eu propus pro Charles de fazer com esse sotaque, ele achou legal. Eu tô achando o máximo, né? Porque amo essa peça, amo o filme. Muito feliz de estar fazendo. Onde estão suas filhas? Tão mozinhas! São diamantes! São joias! Escuta, guta! E eu vou arrumar um marido pra cada uma delas, você vai ver. Mas você não pode ser tão exigente, certo? Certo, claro! Um marido ruim é melhor do que marido nenhum. Não, não, isso não, né? Acabei casando com não judeus. Mas tinha essa... Esse som, né? Não era nem o temperamento. Era o som que tinha muito isso. Muito aperto e muito bateção. Tinha muito essa coisa, assim, muito presente, né? Quando a gente encontrava os mais velhos, sempre tinha uma bochecha. Como cresceu, como... Tinha muito isso. Pois quem matou dançar mulher com homem? Um... 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 Um...